Vem, Michelle, vem. Fazer água. É água? Ele lembrou do meu cabelo. Eu achei que hoje ia ficar descansando, cara. Descansar? Só quando você tirar férias definitivas na cova rasa do cemitério da quarta parede. Meu Deus! Ô, 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 Doralice, você acha que eu sou o quê, hein? Você é pobre, falido e encostado. Por isso que te convidaram pra fazer esse programa, porque você imprime pobre, falido e encostado. E tu acha que você é a rainha da Inglaterra, é isso? Não, eu sou a mais víbora das duas irmãs proprietárias dessa casa onde você mora de favor. Aliás, a minha irmã mandou um áudio aqui pra você. Tem wi-fi no inferno agora, é? Claro! Não. Ó, muito educadinha a tua irmã, tá? É, né? Minha mãe tá falando aí. São duas coisas que ela falou. Primeiro, pra eu se jogar no rio Tietê com uma pedra pendurada no percurso. E a outra é ajudar a Doralice a fazer o cozido. Acontece que esse cozido é pra um concurso que vai ter aqui no bairro o melhor cozido do bixiga. Ah, tia, por que você não faz o cozido? Ah, porque eu tô assim com... É... Grugunhanha. Grugunhanha. É uma... É uma epidemia agora esse negócio aí? Américo, eu já comprei umas coisas ontem, tá? E agora você depois vai lá na Quitanda e compra as outras coisas. Peraí, deixa eu ver aqui se tá tudo em ordem, se comprou tudo direitinho. Vê se você não comprou veneno de rato pra acabar com os seus concorrentes. Comprei nada, olha só. Vou te dar dinheiro pra você comprar as outras coisas, tá? Vai ficar jogando aqui? Mas compra coisa boa, tá? Vai ficar jogando dinheiro pra quê? Eu não quero coisa porcaria, não. Eu quero assim, eu quero que você capriche! Capriche! Ô, Doralice, você fica... Peraí, me ajuda, Miguel. Ai, 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 ai! Ô, Américo, o que foi, amor? Ajuda teu pai aí, meu. Ai, ai! Pelo amor de Deus! Tomara que você tenha essa doença que vocês inventaram agora aí. Ah, deve ser PVC. PVC? Polgaria da velhice chegando. Ó, o cozido, o concurso, é amanhã, tá? Mas o serviço começa hoje, Américo. Pode começar. Vambora que eu tô atrasada. Américo, não esquece de lavar a louça, passar o pano no chão, limpar a janela, arrumar a varanda, arrumar essa sala que tá toda suja, arrumar o quarto da tia Doria... Tá bom, tá bom, tá bom, Lucila. Desse jeito você vai acabar mandando eu reformar a casa toda. Eu vou na quitanda agora. Vou sair junto contigo. Vambora. Eu vou contigo agora. Vem, vem, bebê. Vambora. Vambora. O senhor também vai participar do concurso do cozido? Ah, é por isso que tu tá me olhando? Eu achei que tu tava querendo me filmar. Pode passar a minha frente. Ah, obrigado. Geralmente eu sou passado pra trás, né? Eu costumo respeitar o pessoal da terceira idade. Terceira idade, rapaz. Não saí nem da segunda ainda. Desculpa, eu não quis ofender. É, e se querer? Se tu ia me chamar de quê? De velho gaga? Olha como é que tu fala com os outros. Ai, ai, viu? Ai. Foi sem querer, foi sem querer. Por isso que arrebentou meu nervo asiático. Calma aí, gente. Eu não queria machucar. Precisa se preocupar comigo. Não se preocupa comigo que eu se viro sozinho. Calma aí, você não quer ajuda pra levar as compras pra casa? Ah, mas se bobear eu te levo no colo pra tua casa, rapaz. Você tem certeza? Não sabendo que as compras são teimosas? Elas que não querem ir pra casa? Deixa aí que depois eu mando alguém buscar. Américo! Ai! Que que aconteceu? Tu pegou aquela doença do caô pra não trabalhar também hoje? Porra de palhaçada. Cris, você não tá vendo que meu problema é sério, cara? Cadê a compra da minha dinda que você ia trazer pro cozido? Tu não trouxe. Sabia que tu é safado, que tu é ladrão. Tu roubou. Ô Cris, olha só. O dinheiro tá todo aqui no meu bolso. Eu não trouxe porque, assim, eu não tô aguentando carrega peso, cara. Se o que eu puder te ajudar, eu te ajudo, meu cunhado. O que que é hoje? Ajudar o quê? Fazer o cozido? Cozido eu só ajudo comendo, irmão. Eu não... Vai me ajudar como? Arrumando um guindaste pra me tirar daqui? Não, eu conheço uma massagista. Boa pra caramba, inclusive. Eu vou pagar como, Balão da Lei Seca? O dinheiro da minha dinda ainda tá aí? Tá aqui no meu bolso. Então, usa o dinheiro da minha dinda. Eu acho que não é uma altitude inteligente de usar o dinheiro da Doralice, cara. Américo, a gente já tá na terceira temporada. A gente sabe que os nossos personagens não são inteligentes. Não tem essa característica. Não tem essa característica, meu amigo. E aí, ó. E pensando bem, a gente não vai usar o dinheiro todo. Só um pouquinho, entendeu? A massagista que eu conheço tá começando agora, entendeu? Então, qualquer cascalha é um dinheiro. Tu ajuda ela e acaba me ajudando também, porque eu quero dar uns amassos nelas, entendeu? Ai, ai! Aí, ó. Aí, ó. Vai querer que eu chame ou não? Ah, tá bom. Chama. Chama logo, chama logo. Tá bom, tá bom. Pega o dinheiro aqui, que até meu braço deu uma extensão aqui. Pega o dinheiro, tá aqui. Tá aqui. Tá no bolso, tá no bolso. Eu não vou mexer na tua área de lazer, não, irmão. Minha área de lazer tá interditada. Vem tranquilo. Tô depilado, vem. Tá bom, vou na confiança. Pode confiar. Tá. Tá nesse bolso aqui? Tá. Ó, é, meu filho. Ó, Américo. Ó. Ó, é, Américo. Não tenha pressa, tá? Pega as duas moedinhas que tão lá embaixo. Aí, ó. Dá. Ô. Dá e sobra, meu cunhado. Vou ali e já volto, viu? Tá bom. Ô, Nô, amor, seja bem-vinda à minha casa, tá? Isso aqui é tudo meu. Bem-vinda. Eita. Ó, tudo meu, tudo meu, tá? Esse lustre é meu, essa escada aqui é minha, essa vaso de... Esse vaso aqui é meu, tudo meu, tudo... Cuidado, já tomou antirrábica? Se morder, passa raiva. Olha, mas fica tranquilo, é tudo mansinho, tá? Pessoal, essa aqui é a soninha. Nossa. Imagine se fosse acordadinha. Oita, piadão, hein, seu Rodolfo? Ou você pede pro Américo te ajudar aí? Cris, você pode colocar a maca aqui pra mim? Aqui? Quase coloquei, tá vendo? Quase acertei. Caramba! E se... Ó, e tá trancado ainda, você trouxe bonitinho mesmo. Obrigado, seu Astolfo. De nada. Ainda bem que você sabia da sua marca. Obrigado, tio. Vamos lá. Pronto, aqui? Tá ótimo. Perfeito. Ó, Américo. Segura aqui no teu bolso aqui, ó. O dinheiro. Não te falei que ia dar o truco? Fica pra tu, tá? A marca tá pronta. Pera aí. Nossa, seu Américo, você tá mal mesmo, né? Nossa, só de olhar você já sabe? Gostei, dela, gostei, gostei. Cuidado. Ela é boa, hein? Devagar, devagar. Calma, respira, relaxa. Inspirando. Cuidado com o meu amassador de sofá. Vamos começar pelo alongamento. Inspira. Pera aí. Isso é exercício ou é tortura, minha filha? Ô, seu Rodolfo, quer deixar a Soninha trabalhar, por favor? Ô, 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 massagistador, tô aumentando. O Cris falou que você tá começando agora na profissão. Isso. Eu sou estagiária! Ai! Cris! Tu contratou uma estagiária, filha da puta! Estagiária? Ela gosta demais. Contratei! Ai! Ai! Ui! Ai! Ai! Ô, pai, que cara é essa? Tá fazendo ginástica facial? Não. Não, seu problema é de velhice. É culpa dessa maluca aqui, ó. Meu Deus! Ela tá pensando que meu pai é um boneco. Mas isso é uma irresponsabilidade! Irresponsabilidade dela e do Cris. Ô, mas pelo preço também tu queria o quê? Ô, meu Deus! Não, não foi isso que eu... Eita! Insensíveis! Calma, amor. Vem cá. Não. Que isso? Cadê minha guerreira? Vem cá. Não fica assim. Não. Eu vou te levar lá pro quarto da minha dinda pra você ficar mais tranquila. Tá vendo? Seus insensíveis. Vamo, amor. Vocês... Eu não acredito... No que vocês tão... Não. Ah lá. Ah lá. Vocês ouviram isso? Eu vou dar uma massagem em você lá. Não, fica tranquilo. Vai lá pro quarto, meu amor. Poxa você! Emérico! Você! Ô, Cris! Pede pra ela cortar a unha pra não inflamar tua próstata. Tchau, tchau.